ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. 72 mulheres são vítimas de violência doméstica no Amazonas a cada dia. Balanço da polícia aponta um crescimento de 10% no número de casos desse tipo nos primeiros seis meses do ano. Na maioria dos casos, segundo a polícia, há reincidência. Negemi Aziz é presa novamente pela polícia federal. Ex-primeira-dama divide a cela com outras duas detentas nos centros de detenção provisória feminino. Imprensa oficial do Amazonas festeja 127 anos e guarda a memória do patrimônio e das políticas de cada governador do estado. Aí eles faziam as letrinhas, passavam para a rota plan, da rota plan eles passavam por uma chapa, da chapa ia para o laboratório, no laboratório a gente filmava, revelava e passava para o offset. Na Cachoeirinha, o governo inaugura parque dois amigos, Oscarino e Peteleco, uma homenagem ao mais famoso ventríloco do Amazonas. E daqui a pouco, o Manaus Futebol Clube entra em campo na Arena da Amazônia, onde enfrenta o Sobradinho do Distrito Federal pela Copa Verde. O campeão amazonense precisa vencer por três gols para avançar para a próxima fase. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, muito boa noite para você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando sobre violência doméstica. Aqui no Amazonas, 72 mulheres foram vítimas desse tipo de violência, pelo menos no primeiro semestre. O número é 10% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Lembrando que esses números são registrados no quantitativo, que tende a ser muito maior. Ele é extremamente possessivo. Ele não deixava eu ter amigos. Eu vivia trancado em casa, sendo que ele me conheceu com vários amigos. Essa mulher é uma das vítimas. Ela não quer ser identificada porque era perseguida pelo ex-namorado. Eu não queria mais sumir, meio militar. E foi que a gente teve uma briga feia. Foi quando ele me agrediu na casa dele. Me machucou muito, quebrou minha boca, fiquei toda roxa, fiz boletim de ocorrência. Fui no ML, fiz exame, fiz tudo, 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 tudo. E ele sabendo disso, ele veio atrás de mim novamente. E a violência leva ao feminicídio, adverte a delegada. Só neste ano foram registrados nove casos de assassinatos por questão de gênero no Estado. O início do relacionamento abusivo, geralmente é marcado por ciúmes excessivos, pela violência verbal, que é a violência psicológica e moral, com xingamentos, com ameaças. Depois passa para perseguições, até que ele fere a integridade física, começa a bater naquela mulher. 13.042 mulheres no Amazonas sofreram violência doméstica entre janeiro a junho deste ano. O resultado é 10% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Na maioria dos casos, segundo a polícia, há reincidência. A delegacia especializada em crimes contra a mulher em Manaus recebe diariamente várias denúncias de agressões. Só este ano foram mais de 7 mil só na capital amazonense. E o número de casos não para de crescer em todo o Estado. Essa vereadora atua na Comissão de Proteção dos Direitos da Mulher e sugere ajudar as vítimas oferecendo cursos de empreendedorismo a elas. Tirar a mulher da situação de vulnerabilidade social em que ela se encontra. Pode ser aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, por exemplo, que separou do marido e não tem como sustentar o filho. É a mulher que é a mãe de um deficiente físico que tem que ficar em casa, cuidando do seu filho, não pode trabalhar fora. São mulheres que não sofrem só fisicamente, mas psicologicamente também. Essa vítima está tentando retomar a vida e pede justiça contra seu agressor. Eu só quero justiça, porque ele me feriu muito, não fisicamente, mas psicologicamente. Eu estou abalado. Eu trabalho, sabe, triste ultimamente. Eu estava bem. Só que aparelho na mãe, tu que toca nisso, eu desmorono de novo. Vivemos uma epidemia de violência doméstica contra mulheres no Amazonas. Não resta a menor dúvida disso. A cada hora, aqui no nosso estado, três mulheres registram um boletim de ocorrência acusando seus companheiros de algum tipo de agressão, física ou emocional. E sabe o que é pior, senhores? A maioria das agredidas, na avaliação da polícia e dos especialistas no assunto, não denuncia o caso. Uma subnotificação absurda que impede o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes para conter este problema. Outro dado que surge desse balanço da polícia indica que um grande número dos agressores são reincidentes. Ou seja, nem o braço policial do estado é capaz de conter o ímpeto violento de maridos, namorados e companheiros opressores. Aqui, então, cabe inverter o ditado popular. Em briga de marido e mulher, temos sim que meter a nossa colher. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Pela segunda vez, a ex-primeira-dama do estado, Nezmi Aziz, foi presa pela Polícia Federal. Ela é alvo da Operação Vertex, um desdobramento da Operação Maus Caminhos. Quem tem mais informações é a repórter Samara Maciel. Nezmi Aziz foi presa novamente pela Polícia Federal. Ela é alvo da Operação Vertex, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a PF, Nezmi foi, amanhã desta quarta-feira, no Instituto Médico Legal, realizar exames de corpo de delito e já foi encaminhada a uma unidade prisional. Segundo os advogados de Nezmi, a prisão é ilegal e eles estão buscando uma revogação. Nezmi foi presa no último dia 19 de julho e passou apenas dois dias na unidade prisional após conseguir um habeas corpus e foi liberada. Mas a Polícia Federal conseguiu uma liminar para suspender essa decisão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a ex-primeira-dama não recebe privilégios dentro da unidade. Ela divide célula com outras duas internas. Volto com você. E agora há pouco a ex-primeira-dama passou pela audiência de custódia na Justiça Federal, mas seguirá presa no Centro de Detenção Provisória Feminino. E dois ex-gestores das principais obras construídas aqui no Amazonas nos últimos anos tiveram as contas reprovadas pelo TCE. Luiz Rodrigues tem os detalhes. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reprovou as prestações de contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura na gestão de Marco Aurélio Mendonça em exercício em 2007 e Valdívia Ferreira Alencar de 2012. Os dois foram condenados a devolver aos cofres públicos R$ 13,7 milhões e também R$ 7,3 milhões, referente aí às somas de multas e devolução de recursos. Ambos foram secretários de infraestrutura durante os governos de Eduardo Braga e Omar Aziz, época em que foram construídas diversas obras aqui no Estado, como a Arena da Amazônia, a ponte jornalista Felipe Dau e várias fases do Prozamin. Obrigado, Luiz. E a Delegacia de Furtos e Roubos prendeu hoje um vigilante suspeito de clonar placas de veículos. Taylor Vander Nogueira Figueira foi preso em flagrante suspeito de praticar furto de veículos. No momento da prisão, ele estava com duas motos roubadas com placas clonadas. Ele também tinha um simulacro de arma de fogo. A prisão aconteceu no bairro São José Operário, na zona leste da capital. Taylor era vigilante e já estava sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. A polícia acredita que a arma, o simulacro de arma de fogo encontrado com ele, era utilizado para praticar assaltos. A polícia vai continuar com as investigações para identificar outros envolvidos com Taylor. E veja no próximo bloco, imprensa oficial do Amazonas completa em agosto 127 anos de história. Agora são 18 horas e 26 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri